Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, certo? Hoje vamos seguir com mais um passo a passo. Vamos fazer um vaso imitando uma vilinha de casa, certo? Então para isso eu estou usando essa vasilha plástica aqui, certo? E também eu usei duas medidas de areia peneirada para duas medidas também de cimento para que a massa fique bem forte. E fiz assim, ó. Fique farofada, certo? Aí o que é que vamos fazer aqui, ó? Vamos começar a preencher aqui todo esse vaso. Agora vamos fazer o seguinte, é pegar uma colherzinha, tirar aqui o excesso todinho do fundo do vaso. Ó pessoal, como ficou dentro, certo? Agora vamos umedecer isso aqui, ó. Eu deixei mais ou menos um dedo, ó, sem completar todo o vaso. Toda a vasilha, né? Que é a forma no caso. Aí aqui eu tenho, ó, areia peneirada fina. E úmida. E úmida. Vamos encher isso aqui. Com essa massa aqui, ó, vamos fazer aqui o fundo. Aqui dentro. Aqui, ó. Depois de tudo colocado, vamos apertar bem aqui. Alisar. E fazer uns furos aqui para a drenagem da água. Peguei aqui essa tampa, vou colocar aqui e vou virar. Certo, pessoal? Pessoal, fica assim, ó. Certo? Aí agora vamos só desenhar aqui, só a parte de cima da casa. E vamos cortar. Aqui, ó. Ó, pessoal. Ficou assim, ó. Certo? Agora vamos só marcar aqui, ó. A frente das casinhas. Molha a ponta da esteca. Portinha, ó. Pronto, pessoal. Fica assim, ó. Aí vamos esperar secar por 24 horas na sombra. Certo? Para desenformar isso aqui. Ok? Então, já deu uma secadinha aqui, pessoal. Já passou as 24 horas, ó. Presta atenção nos detalhes, como é que fica. Fica bem detalhadozinho. Agora vamos tirar essa areia daqui de dentro, certo? Ó, pessoal. Já lavei aqui. Porque foi da drenagem, ó. Aí, eu peguei aqui cimento, cola e água para a gente impermeabilizar a peça. Só que eu vou impermeabilizar só por dentro. Eu não vou fazer isso por fora, não. Porque eu não vejo necessidade de fazer, não. Aí eu vou fazer isso aqui. Aí eu volto com vocês só para a gente pintar. Ó, pessoal. Vamos agora começar a pintar. A nossa velhinha de casa. Tá aqui, ó. Bastido que eu vou dar essas cores aqui. Mas vocês podem estar usando qualquer cor em casa. Misturando sempre com a tinta branca. Certo? Aí eu já tinha algumas prontas aqui. Eu vou começar a pintar. A parte do telhado tudo. E aí Se o 2008, já iai praia. Não era realizado. Mais eu tento pegar. Quando quando aconteceu com a tinta branca. Cause a tinta branca. Tira tanto as como. Ah, tá lixo para ver com a tinta branca? Tira o Kitaca de original. Coloque a tinta branca. Tinta branca até ocket eternal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto